Olá pessoal, eu sou a Bulma, e na tarde de hoje, dia 14 de junho, a Sony revelou a lista da PlayStation Plus Extra e Deluxe de junho, e diversas outras informações para você que é assinante e também para você que ainda não é assinante. Haverá diversos brindes e prêmios que você poderá ganhar este mês, incluindo um PlayStation 5. Começando com a PlayStation Plus, os usuários podem esperar novidades em todos os catálogos, como, por exemplo, novos títulos clássicos e muito mais. Far Cry 6 e Rogue Legacy 2 estreiam no serviço da Sony e são os destaques deste mês. Confiram a lista, Far Cry 6, Tartarugas Ninja Mutante, Rogue Legacy 2, Inscription, Solstice, Tacoma, Deus Excelência Killing Floor 2, Lonely Muntans, Vampire, Undrade Dez, A Hat Intime, Karto, Forager, Dodibal Academia, The Wild Yeti Heart, Redout 2, PF, MXVS ATV Legends, PAW Patron Mighty Pups, My Friend Peppa Pig, DC League of Super Pets, The Talos Principal, Elex 2. Agora no catálogo clássicos temos, Killzone, Worms, X-Adventures. E por fim, temos o Coded Soul, e lembrando aos assinantes que esses jogos ficarão disponíveis na próxima terça-feira, dia 20 de junho. Além disso, no blog oficial, a Sony comentou sobre o serviço de streaming de jogos em nuvem. De acordo com ela, os testes irão começar em breve para jogos de PlayStation 5, PlayStation 4 e PlayStation 3 que fazem parte do nível mais alto da assinatura, que é o nível Deluxe. Os testes também estarão disponíveis para os jogos digitais que os jogadores possuem e poderão ser transmitidos diretamente em um console PlayStation 5. Dessa forma, os jogadores poderão jogar seus jogos diretamente da nuvem, sem a necessidade de fazer o download e sem ocupar espaço no HD. A Sony falou que os testes estão em estágios iniciais agora e mal pode esperar para compartilhar novos detalhes em breve. Portanto, fiquem atentos. Agora, uma novidade muito maneira é que entre os dias 20 e 30 de junho, teremos várias atividades para membros e não membros do PlayStation Plus. Nessa ocasião, todos os membros receberão um código de Vulture para resgatar avatares personalizados e papéis de parede personalizados que comemoram alguns dos títulos mais populares oferecidos pela PlayStation Plus. Portanto, fiquem de olho nessa novidade também, pois vocês receberão um e-mail ou, caso prefiram, poderão verificar o site do PlayStation Plus. Para obter um código de cupom para resgatar seus prêmios. E não acabou. Entre os prêmios, a Sony confirmou que estará sorteando um PlayStation 5, além do PlayStation VR 2, e todos poderão participar. Até mesmo quem ainda não possui uma assinatura da PlayStation Plus. Para concorrer a esse prêmio, tudo o que vocês precisam fazer é responder a cinco perguntas sobre o serviço. As perguntas estarão disponíveis no site da PlayStation entre os dias 20 e 30 de junho. O link do site oficial da PlayStation estará na descrição deste vídeo. E por último, para o pessoal que acompanha o PlayStation Stars, também haverá novidades. Estão vendo esses três anéis colecionáveis digitais exclusivos? Eles farão parte da nova campanha. E para vocês conseguirem desbloqueá-los, fiquem atentos à nova campanha da PlayStation Stars, disponível a partir do dia 20 até o dia 30 de junho. Essas foram as notícias da vez. Se vocês deixarem um like para apoiar o canal, beijinhos da Bulma, e até a próxima!